o que é isso, hein? já caiu lá na fazendinha é manhã Deixar de lá E vem pra cá Cacá, Cacá, Cacá Mamãe, mamãe 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 É a mamãe A batinha, a mamãe A Maria Flor soltou, gente Ela tá com medo de longe É o tio, é o tio Nossa, essa bandagana rápida É a galinha Olha o cu do porco